Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. O avanço da colheita da soja dita o ritmo do plantio do milho segunda safra. Atualmente a Conab estima 74,8% da área já semeada. Destaque para Mato Grosso, com 94% plantado. A previsão é de um plantio em uma área aproximada de 16 milhões de hectares, representando o acréscimo de 6,7% à safra anterior. A atual expectativa da Conab é que a produção total do cereal chega a crescimento de 29%, podendo então alcançar 112,3 milhões de toneladas. O incremento é impulsionado pelo melhor desempenho, principalmente da segunda safra do grão, que tende a passar de 60,7 milhões de toneladas no período 2021 para 86,2 milhões de toneladas na atual temporada. Quanto aos estoques finais esperados para o milho, as alterações não foram significativas, sendo o estoque de passagem previsto para a safra 21-22 em 10,3 milhões de toneladas, aumento de 32,15% em relação ao período passado. O USDA aumentou a exportação americana de milho e a demanda interna para o etanol, de acordo com o Vlamir Brandaliz, consultor de agronegócios. O relatório mantém os números da safra brasileira, mas a Conab aponta safra menor. Mercado está comprador nos portos. Com relação ao milho, também temos o relatório do USDA, que divulgou exportações americanas aumentando, aumentou para 63,5 milhões de toneladas a exportação de milho americano nesse ano. O mês passado era 61,6, aumentou a demanda interna de milho para o etanol de 135,3 para 135,9, 600 mil toneladas a mais que o mês passado, derrubou estoques americanos de 39,1 para 36,5 milhões de toneladas, derrubou os estoques mundiais de maneira mais tímida, de 302,2 para 300,9 milhões de toneladas, e manteve safra brasileira em 114 milhões de toneladas. Então esse é o quadro mantido no caso do milho produção. Só que aqui no Brasil a Conab aponta aí uma safra menor, a Conab apontando aí para o milho brasileiro, 112 milhões e 300 mil toneladas. Para a Argentina também reduziu a safra de milho de 54 para 53 milhões de toneladas, ou seja, leve queda na Argentina, estabilidade no Brasil e leve queda nos estoques mundiais. Esse é o resumo aí do quadro do milho do USDA com relação ao mercado interno, segue aí com o mercado comprador nos portos, indicativos voltando novamente a 107, 109 reais aí para embarque curto na exportação, mercado de abril aí na faixa de 105 reais, mercado é comprador nos portos e internamente a colheita da safra de verão segue, os grandes consumidores que querendo receber o milho a depositar, a fixar, as cooperativas também querendo receber milho a fixar que está sendo colhido, e safrinha praticamente fechada com o plantio totalmente fechado já do milho e em boas condições de desenvolvimento nesse momento aí. Então safrinha cheia, fechada o plantio e agora já indo para o fechamento do plantio do sorgo, que também vai bater recorde de área plantada de sorgo agora na sequência da soja a nível de Brasil. Esse é o quadro no mercado aí de plantio e de boas condições a safrinha aí no mercado interno segue com um bom interesse da exportação e mercado interno firme aí em plena período de colheita da safra de verão que segue no sul e sudeste, pontos do nordeste também, e também colhendo em Goiás aí as lavouras da primeira safra goiana. Esse é o quadro do milho que segue com boas cotações aí nesse momento. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda azul aqui nesse programa, Olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É, isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181, 0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem, e para a mulher do campo é nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Vamos agora aos abraços para os nossos ouvintes, telespectadores e internautas. No YouTube tem o José Augusto da Silva, Lília Pinheiro Cândida, Matheus Gambi, também tem o Antônio Teixeira, Edson Brandão, Leandro Fernandes Barros lá de Monte Alegre do Piauí e Marta Feitosa. No Instagram tem o Marcos Paulo Santos, Erley Magalhães Pereira, Thaís Ferreira, também tem a Maria Eduarda e ainda a Gesiele Munaro. Vender Machado, Luan Lima Carvalho, Franciele Pintom, Eduardo Lima, Rivanildo Mota Fernandes, Euler Roberto, Vanessa Medeiros também estão no Instagram. E no Facebook tem o Alessandro Ruiz, Lúcia Souza, Anail de Silva e o Francisco Fernandes. E aqui no rádio tem o Guilherme Guimarães. Abraço a todos vocês. Lembre-se, curta, comente e compartilhe o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Seu Paracatural fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Para minha esposa Paula, um grande beijo. Te amo, Paula. E como eu sempre digo, você planta e cuida. Deus dará o crescimento. Creia nisso. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.